Oliveira, o apronto final foi nesta manhã, lá no setembro do Leão. Eu queria que você falasse como foi esse tipo de treinamento. Hoje foi um trabalho mais tranquilo, um trabalho de recriação mesmo, mas para a gente dar uma distraída. Claro, mantendo o foco, mas para a rapaziada mais dar uma distraída. Hoje não foi mesmo o apronto, o apronto foi mais ontem. E hoje foi mais isso mesmo, foi mais esse recreativo. A equipe do São Bernardo lidera o grupo juntamente com o Botafogo. O Botafogo tem um saldo melhor de gols devido à vitória de 3 a 1 contra o Barbarense. O que você espera desta partida? Um jogo mais difícil para o Botafogo? O nosso grupo está muito concentrado, muito focado no que quer. Nós estamos levando com a gente que cada jogo é um jogo muito importante para a gente. Contra a União Barbarense no vestiário, a gente falou que aquele jogo era o mais importante para a gente. Agora, nessa nossa conversa do jogo de São Bernardo, o jogo de São Bernardo é o mais importante para a gente. Depois contra o 15 é a mesma coisa. Então, dentro de casa a gente tem que fazer o nosso dever. E é isso que a gente vai buscar aqui dentro de casa. Oliveira, o São Bernardo veio do grupo considerados por muitos o mais forte, o grupo 3, Santo André I. O São Bernardo acabou ficando na terceira posição. É o atual campeão, tem um investimento. Os jogadores que permaneceram do Paulistão, os jogadores que atuaram como titular no Paulistão. E é considerado por muitos um dos favoritos ao título. A partir de amanhã serve até para o Botafogo medir as suas forças. Veio do grupo 1, jogou contra o Neon Barbarense que foi do grupo 2 e agora vai jogar como primeiro adversário desse grupo, considerado o mais difícil. Serve até para isso? Sim, a equipe do São Bernardo, pelo que a gente acompanha, é realmente uma excelente equipe. Veio brigando pelas primeiras colocações do seu grupo. Só que a nossa equipe também está muito focada no que quer e é uma equipe muito boa, né? A gente vem crescendo e acho que a gente não precisa provar nada para ninguém, né? A gente tem que provar para nós mesmos, porque a gente sabe que tem muita gente que duvida do nosso potencial. Só que o que a gente está provando para eles, para essas pessoas que duvidam da gente, não é o que eles esperavam, né? Então é a gente fazer o nosso dever de casa bem concentrado ali, bem tranquilo e buscar esses três pontos para a gente distanciar do São Bernardo. Oliveira, ainda falando desse adversário, é uma prévia, se a gente pode assim dizer, de um confronto no Campeonato Paulista. Eles têm jogadores que já disputaram a competição, o Botafogo também tem alguns que já tiveram essa oportunidade. Mas você considera esse um adversário, não um divisor de águas não, mas um dos mais fortes que o Botafogo vai encarar nessa competição, com exceção clássica com o Mefogo, que é um duelo regional, mas é um adversário mais difícil do que esses adversários que o Botafogo encarou na primeira fase e União Barbarense? É, realmente essa segunda fase vem provando para a gente que os jogos são muito diferentes, né? Com equipes bem melhores do que a gente enfrentou. Então, a gente não tem, o nosso grupo não tem nada definido aí para quem vai ficar para o Paulistão. Claro que a equipe do São Bernardo, sendo uma equipe que, igual você falou, é a atual campeã dessa competição, serve para nós, que somos jovens aí, provar que a gente tem potencial para estar no Paulistão no ano que vem. Esse reencontro, né, com o pessoal, com a torcida aqui em Santa Cruz, teve aquele jogo fechando a primeira fase da Copa Paulista, agora os torcedores vão ter a oportunidade de ver aí vocês disputando essa segunda fase. como se você também acha que a torcida deve vir em maior número, por ser uma fase onde já tem umas equipes mais selecionadas, um apoio maior da torcida do Botafogo vem ajudando, mas aumentar essa massa na arquibancária pode influenciar vocês dentro de campo? Bom, é o que a gente espera, né, a gente espera sempre o apoio da torcida, e mesmo eles não enchendo o estádio, eles estão acompanhando a gente, estão vendo essa campanha que a gente está fazendo que está sendo muito boa, né, a nossa equipe cada vez está se encaixando mais, e está mostrando onde a gente pode chegar e onde a gente quer chegar, né, acho que a torcida que vem acompanhando está conseguindo ver isso, e acho que vai sim lotar o estádio aí para a gente, para nos apoiar. Só para finalizar, como é que está sendo essa disputa entre os volantes, assim, podemos dizer, o Gabriel Nunes aí e o Cisnei estão fora por causa de lesões, mas é um trabalho com o Alexandre Ferreira, está tendo uma dor de cabeça boa, porque quem ele está colocando, está dando conta do recado. Eu digo isso com você e o Guilherme Alemão, como é que está sendo essa disputa ali entre os volantes do Botafogo, uma posição que antes do torneio começar, já era elogiada por nós da imprensa, também por parte da torcida? Bom, como eu já disse em outra oportunidade, né, não existe briga entre a gente, né, como eu disse na outra entrevista, é uma coisa muito sadia, e quando eu cheguei aqui, cheguei para somar com o grupo, né, é claro, trabalhando para conquistar meu espaço, e eu, o Guilherme, o Cid, né, a gente está sempre conversando ali, o Gabriel, um apoiando o outro, claro, e como com a minha entrada e com a entrada do Alemão, a gente somou bastante com o time, né, e com esse apoio ajudou bastante a gente aí para poder se adaptar com a equipe. João Lucas, vitória que vocês conseguiram fora de casa contra o União Agrícola Barbarense, dá uma tranquilidade maior para esse jogo contra o São Bernardo, uma equipe difícil também, considerada uma das melhores da competição, queria que você falasse dessa partida. Então, conseguimos essa vitória importantíssima fora de casa, mas não nos dá tranquilidade, não, porque esse é um campeonato que tem boas equipes, nosso grupo é uma equipe, né, está sendo um grupo considerado da morte, que é o nosso, o Bernardo, o União Barbarense e o 15. Então, a gente tem que vir agora dentro de casa, fazer o nosso dever também ganhar, e que isso também não vai nos dar tranquilidade, que são, a gente tem que sempre estar buscando evoluções, sempre conquistando essas vitórias para conseguir a classificação o mais rápido possível. João, no jogo contra o União Barbarense, até vendo os melhores momentos, ouvindo a transmissão, vendo a transmissão, a gente viu que você, em certos momentos, foi bastante exigido, uma falta que foi cobrada, um chute de longa distância, que o União Barbarense chegou com perigo na área do Botafogo. Nessa primeira partida, você já viu que vai ser bem diferente dessa primeira fase, a segunda, como ele estava disputando, a qualificação dos adversários, um grupo mais difícil. Nesse primeiro jogo, já deu para provar isso aí? Sim, tanto o nosso, nossa primeira fase foi uma fase, a gente impôs o nosso ritmo de jogo, né, por isso, às vezes, até pelos placares elásticos que a gente teve, às vezes o torcedor, a imprensa pensa que foi fácil, mas não foi fácil não, a gente que fez se tornar fácil. Então, agora, essa segunda fase também tem equipes mais qualificadas, com bons jogadores, isso já provou no primeiro jogo. Então, a gente tem que impor o nosso ritmo novamente, não deixar o ritmo cair para acontecer, continuar com essa campanha boa que estamos fazendo, mas é um grupo que tem grandes equipes, sim, equipes bem qualificadas. O João Confronto de amanhã, colocaram em frente as duas equipes com os melhores ataques da competição e o Botafogo tem a melhor defesa, né? O Botafogo já mostrou que não sabe jogar, mesmo tendo a melhor defesa, não é uma equipe que joga atrás, estava ganhando de 3 a 0 lá da Barbaresa, no segundo tempo criou 5, 6 oportunidades, poderia ter, no mínimo, dobrado o placar, né? Você acha que aqui amanhã será um jogo aberto também, nada de retranca, um jogo até que possa sair até... bastante gols para os dois lados, acho que deve ser uma partida movimentada, nada de retranca, até porque o São Bernardo já venceu o primeiro jogo, o Botafogo também ganhou, o empate eu acho que não interessa muito para ninguém aí não, nesse momento. Você acha que pode ser uma partida movimentada? Acho, tenho certeza. Pelo que eu ouvi da equipe do São Bernardo, é uma equipe que joga para frente, não tem nada de ficar para trás não. E a gente também, apesar de ser a defesa menos vazada da competição, temos um bom ataque também, não jogamos na retranca. Então, acho que vai ser, para o torcedor que gosta de um bom futebol, vai ser um jogo bem movimentado, um jogo bonito de se ver. E a gente vai fazer o que viemos fazendo nessa... A gente fez no jogo passado e na fase passada também. Jogar sempre para frente, com os nossos dois laterais apoiando bastante, e a marcação sempre é o que a gente vem frisando bastante. A nossa marcação começa desde o Kaique ao Carlão, e eu acho que isso vem dando certo, o tanto que somos a defesa menos vazada da competição. João Lucas, o Botafogo tem uma sequência de jogos agora, São Bernardo, 15 de Piracicaba, 15 de São Bernardo novamente. Você está pendurado com dois cartões amarelos. Isso aí te preocupa de alguma forma? Hoje você é um jogador muito importante nesse esquema do Botafogo, como a defesa menos vazada. Eu queria que você falasse como você entra pendurado, como entra a sua cabeça. É, a minha cabeça entra normal. Eu acho que teve, infelizmente, tomei o segundo cartão lá no jogo de sexta, mas a gente tem que fazer o meu jogo, continuar jogando, continuar fazendo o que eu estou fazendo até agora. Se por um acaso vim tomar o terceiro amarelo, aí, infelizmente, vou ter que ficar de fora, mas eu acho que o Otávio também, como vocês viram no jogo contra o outro poranguense, entrou, entrou bem. Fez a parte dele por estar estreando no profissional, e eu acho que se por um acaso eu tomar esse terceiro amarelo, ele vai entrar e vai suprir muito bem a minha falta. João, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz por Oliveira, esse confronto Botafogo-São Bernardo, uma prêmia do Paulistão do ano que vem, lógico, com jogadores diferentes, eles vão contratar, o Botafogo também vai contratar outras peças, mas já serve para alguns jogadores mais jovens já ver essa diferença de adversário, ver um time que disputa uma elite de campeonato paulista nessa competição da Copinha? Sim, serve para todos nós que estamos disputando essa competição agora, certamente é uma competição diferente, com jogadores diferentes, como você disse, mas é uma equipe de A1, então é um modo de jogar diferente, formações diferentes, então é uma prévia sim, tenho certeza que vai ser uma partida muito bonita de se ver amanhã, e pôde jogar, então com certeza é uma prévia. João Lucas, queria que você comentasse aquele lance lá do jogo do Barbarense, o jogador ia cruzar a bola, depois de repente a bola pegou de surpresa, acabou voltando ali, fez uma defesa difícil. Então, como o professor Ferreira diz, eu pede, eu jogo um pouco ali na meia lua, e ele teve a jogada pela lateral esquerda nossa, ali a lateral direita deles, ele foi fazer o cruzamento, e eu já estava esperando pronto para sair, para cortar essa, fazer a intervenção da bola, e nisso a bola, acho que ele pegou totalmente errado na bola, e quase me encobriu, consegui, tive a felicidade de voltar rápido e fazer a defesa. Isso é bom para a gente ficar mais atento, ter atenção, que isso às vezes pode acontecer, mas graças a Deus tive a felicidade, voltei rápido e interviu o gol. Obrigado. Obrigado.